De qualquer forma, nós estamos aqui a dar fado tradicional, fado de canção e nesta evolução o fado chegou ao fado de revista, que era cantado em teatro, com o público a acompanhar em coro o refrão. E é isso que eu vos vou pedir, para cantarem o refrão, que é muito fácil, daí um ré maior para mim. Está ótimo, só falta um pouco mais de convicção. Eu sei que saímos de um inverno rigoroso, portanto estou um bocadinho mais... Ah, e há outra coisa, isto tem uma suspensão, que eu vou aproveitar para vocês darem um um bocadinho mais de calor, ensinar a suspensão e depois eu entro, para não levar muito tempo. E quando o fado era cantado pelas tabernas da alfanda, Ninguém diria que o fado, e essa ter boa fama, era a canção da babadeira e do calão, da rufiagem no campeão e dos fadistas de Samara, e mal diria a madrugouba e a moraria que em Nibu, ainda haveria que em Nibu, ainda haveria que em Nibu, ainda haveria que em Nibu, pela guitarra, são vocês. Vocês precisam mesmo de maestro. Adeus, tardes de coidadas, com guitarras e cantigas, Adeus, noites bem passadas, com bom vinho e raparigas, Hoje os fadistas são tratados por artistas, e aclamados nas revistas, com louvações dominantes, Vestem do bom e por ser chique, e ser do bom, já vão à tarde, Há uma aldeão, onde se as matinetes são elegantes, Hoje o fado já não tem, Lando viaja por tema, Comigo cedo já é alguém, E até já desmaiar o cinema, O fado agora é o brilho de bola, E ouvir o que o mundo fala, Com emoção e agrado, E há de chegar ao meu último lugar, Pois não se ilumina, Quem pensar que há de ser grande o nosso fado, O fado agora é o que o mundo fala, Com emoção e agrado, Com emoção e agrado, Com emoção e agrado, Com emoção e agrado, E há de chegar ao meu último lugar, E há de chegar ao meu último lugar, Com emoção e agrado, Com emoção e agrado, Com emoção e agrado, Com emoção e agrado, Obrigado.